Resultado que vai garantindo o Foz nas oitavas de final, Malcom Chega aí pra cobrança o Willian, ajeitou, boa bola, liberdade pro tiro, pro gol, o Angelo Faz o passe mais à frente, bonito o giro, Leandro Caris É feito mais atrás novamente com o Diogo, na individual contra o Douglinhas Inverteu, do outro lado, Camarra, soltou a bomba Recua pra jogar, faz o toque de lado Ângelo Busca de ala, ala aqui com o Diogo, cortou, bateu Inverte, administra Mais um ataque, Silva, boa bola, tom, pegou o goleiro, sobrou, Leandro Caris pro meio da área Chega o Willian O Simas Uma longa distância, hein O Ângelo passa da bola, o Simas vem pra soltar, a bomba com desvio Bola na área, pisada pro Caio Barros, travado na hora do chute, Bruninho Soltou de calcanhar, Caio Barros, devolveu o Bruninho Mas o Tubarão, não, Talbaté também tá vencendo o jogo lá sobre o Cascavel Silva, desarmado, recuperação do Willian Bate cruzado, olha o gol contra Gol Não queimou essa bola no gol agora o Bruninho Pressão, bola roubada, tá sem goleiro Leandro Caris tocou pro todo